A menina gotinha de água Era tão pequenina De mãos dadas às suas irmãs E a força que ela tinha Vestidas de esmeralda e luar Todas juntas era o mar O dia a gotinha estava a dormir Sonhando ao flor do mar O sol decontente a beijou E então ela se viu no ar E como se voasse a uma nuvem For parar Gotinha de água Nascida no mar Vestida de esmeralda e de luar O dia foi nuvem no ar De volta à sua casa Foi-lhe descansar Antes que de novo Torne-se Nuvem no ar A menina gotinha azul Um dia o vento soprou A gotinha estremeceu Quando viu a nuvem escurecer Quando viu a nuvem escurecer De volta à sua casa 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 Foi-lhe descansar Antes que de novo Torne a ser Nuvem no ar A menina gotinha azul O dia de água Nascida no mar Vestida de geral Dei de luar O dia foi No reino ar De volta à sua casa Foi descansar Antes que de novo Torne-se No reino ar No reino Continua Suntuma Aplausos